Olá a todos e sejam muito bem-vindos ao canal 101 Coelhinhos. Hoje estamos aqui num espaço diferente. Este é um espaço do meu quarto que eu dediquei apenas para o meu projeto freelancer Power To You Design. É aqui onde a magia acontece. E é um bocado o meu pequeno ateliê barra stock para loja. E vou então mostrar-vos tudo passo a passo, detalhado. Está uma confusão desgraçada, mas eu achei que até era engraçado passar para vocês um pouco da realidade que nem sempre está tudo no sítio, não é verdade? E hoje vou então apresentar-vos alguns projetos que até já foram lançados, alguns que ainda vou lançar, que estão no processo de teste. Acho que vai ser interessante para vocês verem um bocadinho o processo de design antes dos produtos serem lançados, por isso hoje vocês vão então acompanhar. Vou-vos mostrar, vai ser assim um tour pelo meu ateliê de design. Espero que vocês gostem, não se esqueçam de deixar o vosso like. É uma forma gratuita de apanhar aqui o canal e o meu trabalho. Sigam nas redes sociais, estão a passar aqui na tela, principalmente pelas páginas do Instagram arroba 100 mil bolinhos e power to you design, que é então o meu projeto freelancer onde eu crio vários produtos para animais, essencialmente para animais, especificamente coelhos, mas também para outros animais ou outras finalidades. Já fiz projetos que eram portas-chaves, por exemplo, ou até passo-partures, coisas diferentes, pode ser para casa, decorações, tanto faz. Desde que seja possível fazer em corte a laser, é o que eu faço. Eu sou licenciada em design de produto e projeto então vários produtos para várias finalidades. Obviamente o que eu mais gosto de fazer é pet design, é produtos para animais, e então vocês vão ver a maior parte das coelhinhas, se não todas, que vocês vão ver neste vídeo. São projetos que eu comecei a fazer, que já estão então disponíveis para vocês poderem adquirir através da página power to you design, que está sempre linkado aqui em baixo para vocês conferirem. Sem gastar muito, vamos então começar este vídeo. Bem-vindos à família 101 Coelhinhos. Neste canal vão encontrar muita informação sobre cuidados de coelhos e como lidar e compreender o seu comportamento. Falo sobre a psicologia logomorfa e partilho a minha paixão por estes animais maravilhosos e a natureza. Incentivo a criatividade, a reciclar e a reutilizar para ter um ambiente apelativo e prazer de interagir com os animais. Confere as dicas aqui do canal e segue nas redes sociais linkadas abaixo. Bom, eu vou começar então por vos mostrar assim um bocadinho como está o espaço. Para quem não está a reconhecer a zona que eu estou a mostrar, o espaço do meu quarto, vocês já devem ter visto várias vezes nos vídeos. Pois aqui era onde estavam as camas encostadas. Eu partilho o meu quarto com a minha irmã. Coitada, ela passa a vida a aturar-me com estes meus projetos, mas ela adora também. Eu retirei então aqui as camas e coloquei nesta parte. Por favor, não liguem ao monte de coisas que está aqui, que eu acabei de tirar de cima da secretária simplesmente para ficar minimamente apelativo, vamos assim dizer. Mas pronto, eu removi então as camas, troquei-as para aqui. Onde inicialmente estavam, antes de eu começar o canal no YouTube, as camas estavam aqui. Inclusive, muitos dos primeiros vídeos são com as camas deste lado. E aqui então resolvi fazer esta pintura com estes arcos verdes. Acho que ficou assim bastante querido, bastante... um ambiente mais de trabalho. E eu gosto bastante por as coisas apelativas, para eu própria ter o prazer de estar aqui. E é onde eu passo a maior parte do meu tempo ultimamente. É aqui nesta zona do quarto. Aqui deste lado estão as minhas meninas, vocês já conhecem o cercadinho delas. Ainda estou, assim, muito ansiosa por mudar tudo, de meter aqui vários projetos novos. E vocês vão então acompanhar aqui o desenvolver do espaço delas. Pintei também aqui estes arcos em verde, para combinar um bocadinho com este espaço. E é assim que está o meu quarto. Neste momento também está em obras, processo de obras. Porque deste lado houve uma infiltração. Já está muito melhor, mas ainda está em processo de obras. E é assim que está o quarto neste momento. Um bocadinho cheio, cheio de coisas. Mas, enfim, tem que resultar, não é? Agora, no início, é o único espacinho que eu tenho para manter, então, o meu projeto a funcionar. É um sonho que eu estou a realizar, realmente. É este projeto freelancer do Power To You Design. Por isso, vou então agora começar a mostrar-vos, primeiro, este lado da secretária. O que é que eu tenho para aqui. E depois mostro-vos este lado que é onde eu tenho o meu pequeno stock. É mesmo um mini stock. Com várias coisinhas, vários projetos. E aqui dentro também tem algumas coisas. Por isso, vou-vos mostrando. Deste lado, então, é o lado da secretária. E eu vou começar de baixo para cima. Aqui de baixo tenho algumas madeiras. E aqui também, bastantes madeiras. E estas madeiras são todas para o corte dos projetos. Aqui deste lado tenho esta casinha que fiz em parceria com a empresa Hopin. Aqui tenho vários restos de madeiras. É assim, tenho várias estralhas por aqui. Tenho este papel bolha. Tenho aqui os papéis para os embrulhos, as encomendas. Bastante papel bolha para os embrulhos. Deste lado tenho aqui papel craft, também para as encomendas. Várias madeiras, ripas de madeira que coloco tudo deste lado. É um bocadinho à sorte, meio atirado. Mas é para me lembrar que elas estão aqui. Se eu meter numa caixa, vou-me esquecer que as tenho. E eu sou muito assim. Eu gosto de meter tudo à vista para me lembrar que tenho as coisas. Porque a certo ponto começa a ser muita coisa e esqueço-me do que é que eu tenho. Portanto, aqui está bastante bagunçado, como vocês estão a conseguir ver. Tem várias coisas em cima da mesa, muita informação. Basicamente, este cestinho deste canto é dedicado apenas a fotacolas, colas, carimbos, as tintas dos carimbos, etc. Aqui em cima tenho estas duas tacinhas que fui eu que fiz. São de cerâmica. Fiz quando estava a tirar o meu curso de design. A especialidade de cerâmica. E nesta aqui tenho então estes cartõezinhos, que é onde eu coloco dentro das encomendas. Onde escrevo uma pequena mensagem dedicada a cada um de vocês. Aqui tenho vários carimbos. Inclusive, alguns deles fui eu que fiz à mão, como por exemplo este, que diz feito com amor. E ele é feito com borracha. Muitos deles são feitos de borracha, fui eu que fiz à mão. Outros fui eu que cortei a laser, uns pedacinhos de madeira para fazer o formato. Gosto muito de fazer este tipo de carimbos para tornar as embalagens mais personalizadas, com outra pinta. Por isso eu carimbo tudo no papel craft e acho que fica extremamente fofo. Até vou-vos mostrar aqui numa encomenda. Por exemplo, esta coloco assim. Tenho esta também com os carimbos. Aqui atrás tenho vários recipientes com vários artigos de madeira. Eu coloco aqui vários artigos pequeninos de madeira para fazer brinquedos pequenos. Tenho este, tenho estes bolinhas de madeira. Ui! Tenho aqui estas de balsa. Tenho aqui atrás uns que são ripazinhas de madeira. Portanto, tenho aqui várias coisinhas para fazer os brinquedos, para ir lançando. E também para ter aqui um pequeno estoque e lembrar-me que eles existem. Se eu não me ter à vista, esqueço-me que os tenho. Aqui deste lado vocês estão a ver esta confusão toda. Isto são basicamente os restos ou os negativos dos cortes que eu faço da laser. Portanto, tenho muitos, tenho estes formatos de coelhinho. Portanto, também é um bocadinho para me lembrar que os tenho para tentar fazer alguma coisa criativa com eles. Ou mesmo com outras coisinhas. Tenho estes pequenos restinhos de madeira. Tenho aqui estes que são uns encaixes. Enfim, tenho aqui muita coisa que eu ainda preciso de organizar. Aqui atrás tenho a minha pequena balança para ir pesando as encomendas. Aqui algumas molas para ajudar no processo de colagem. Se assistirem, tenho vários tipos de fios. Fios de fibra, fio de linho, fio de sisal. Tenho aqui vários tipos de fios. Aqui deste lado tenho o meu caderninho dedicado apenas para as encomendas. Escrevo aqui todas as encomendas que tenho para ficar tudo organizado. E aqui tenho duas encomendas prontas que vou agora a seguir de gravar este vídeo entregar nos correios. Para entregar para as pessoas, para chegar à casa das pessoas. Por isso, vou estar aqui as encomendas. Em cima da mesa tenho aqui algumas encomendas também que ainda estão em processo de embalagem. Ainda não as embalei. É, por exemplo, este castelo que foi uma encomenda personalizada. O castelo da Poppy e também este pequeno porta-chaves também da Yara. Portanto, está aqui tudo para eu embrulhar. Tenho aqui este também que é um brinquedo que eu estou ainda em processo de testes. Portanto, vocês estão a ver aqui montado. Tenho este grande e este em versão mais pequeno. E isto basicamente é para o coelho rolar. Ter aqui as verduras ou o feno. E o coelho basicamente tem que rolar isto para conseguir tirar. E é um bocadinho daquela espécie de brinquedos interativos. Eu estou neste momento a estudar os encaixes. Para que fique bem preso. Para que não saia caso o coelho ande com isto a bater no chão. E o objetivo também é poder desmontar e ficar assim bem compacto. Para poder enviar facilmente. Deste mesmo projeto tenho, por exemplo, este. Que também estive a fazer estudos. É basicamente o mesmo. Mas a estudar um método de encaixes. Para ver qual é que funciona melhor. Portanto, ainda estou em processo de descobrir qual encaixe é que eu vou colocar. O que é que funciona melhor. E este é então um dos processos de design que acontece. Os testes. Portanto, ainda está em fase de testes. Penso que vocês provavelmente ainda não viram na página do Instagram Power2UDesign este brinquedo. E aqui na mesa basicamente é isto. Acho que não tenho muito mais a dizer. Porque está um bocadinho desarrumado. Eu acho que entretanto vou fazer outros vídeos de update com o espacinho de criação dos produtos. Vamos então passar agora para esta parte. E esta parte é o sítio onde eu guardo todo o stock dos produtos. Para manter tudo minimamente organizado. Vou começar aqui por baixo. E temos então este baú. Eu vou abrir para vocês verem. Aqui dentro tenho então alguns testes de almofadas que ainda estou em processo de testes. Tem aqui vários túneis de cartão. Vocês já conhecem estes túneis. Inclusive já estão disponíveis para vocês adquirirem em vários tamanhos. Portanto, aqui dentro é onde eu mantenho estes produtos. Não é assim muita coisa. Aqui neste primeiro andar eu coloco vários brinquedos mais pequenos. Tenho portanto aqui estes que estão em processo de teste. E estes aqui são basicamente brinquedos com sabores totalmente naturais. Embabido em sumo natural de fruta. E eu estou ainda em processo de teste para ver se funciona. Como é que reage a madeira. Quanto tempo duram. Portanto, aqui estão alguns brinquedos então em processo de testes. E eu faço então aqui umas pequenas divisórias para ir organizando melhor. Deste lado tenho os meus brinquedos basicamente. Só que sem ter qualquer tipo de sabor. Tenho então este. Já está um bocadinho vazio. Porque entretanto eu fui vendendo alguns produtos. Por isso não tenho aqui muitas opções. Mas para já tenho então estas. E aqui tenho um espacinho para pinhas. Ao lado desta caixinha tenho então esta que é dedicada apenas às cenourinhas de sisal. Que também já estão disponíveis. E tem aqui em vários tamanhos. É feito 100% de sisal. Os meus coelhinhos adoram. Aliás, não são só coelhos que adoram este tipo de materiais. Para roer, para brincar. Os meus gatos adoram. Portanto, é assim um daqueles produtos que tenho a certeza que qualquer um adora. Ao lado desta caixa tenho esta que está mesmo vazia. Não tem aqui muita coisa. Ainda está em processo de enchimento. Com certeza vai ter coisinhas aqui para encher esta caixa. No andar de cima temos então um dos melhores lançamentos. Ou que pelo menos eu gosto mais. É o tapete interativo. Vocês já viram de certeza. E é sem dúvida até agora um best seller. E é dos que eu mais gosto. Então eu mantenho aqui alguns tapetes para terem estoque. Deste lado tenho estes que ainda estão em processo de testar. De ver se funciona. Mas é basicamente um forage mat. É tipo daqueles de meter os petiscos. Para poder descobrir onde estão os petiscos. É muito bom para o entretenimento mental e físico dos coelhos e outros animais. É basicamente só este spotzinho aqui do espaço do tapete. Portanto ainda estou em processo de descobrir uma boa forma para ficar bem feito e que funcione bem. Deste lado tenho alguns produtinhos que também estão em processo de teste. Sinceramente não sei bem o que é que isto é. Eu ainda estou mesmo a descobrir o que fazer com este tipo de materiais. Portanto coloquei aqui alguns restos. Se calhar são mais adequados por exemplo para hamsters. Portanto tem aqui esta secçãozinha que ainda estou assim em processo de descobrir o que é que eu hei de fazer com isto. Porque tudo o que está aqui é basicamente como se fossem restos de outros cortes. Por isso vou me metendo aqui. No andar de cima tenho então os pratinhos muito conhecidos também. Já foi lançado na página. Tenho este super giro que diz If you can read this, you should be me. E é mesmo fofinho. São feitos de madeira. Podem levar umas dentadas de forma segura que não tem problema. Tenho aqui deste tamanho grande. Tenho também o médio e tamanho pequenino também para hamsters e ratazanas etc. E tenho aqui o tamanho médio. Super fofo e também é um dos best sellers. Deste lado tenho este brinquedo que é o mesmo que este que vos mostrei há pouco. Só que ainda está então em processo de teste. Aqui também tenho os suportes de taças. Vocês também acho que já conhecem. Porque também é um lançamento que está lá na página Power To You Design. E basicamente são suportes de taças. Tenho este que é um mais simples. Que é mesmo só assim. E mete-se a taça aqui em cima. E fica seguro assim até a taça não cai para os lados. E este aqui é igual. Só que tem a parte de cima. E fica então assim. E dá para meter aqui em cima então a tacinha. Acho super fofo e é um dos que lancei há pouco tempo. Em cima tenho túneis ali em cima. E aqui neste último andar tenho aqui restos de cortes. Mais uma vez eu estou sempre cheia de restos de cortes. Portanto é uma caixa inteira só com estes restinhos. Mas eu aproveito tudo e guardo tudo. Portanto tenho aqui vários restos que me conseguem ver. E eu vou mantendo então aqui. E vou tentando me lembrar que eles existem. Vou tentar fazer alguma coisa criativa com isto. Ao lado tenho este projeto que também está em fase de testes. Este aqui basicamente é um 3 em 1. É de género um baloiço que dá para meter uma almofada. Fica uma caminha. Dá para virar ao contrário. Este projeto aqui eu ainda estou em processo de testar. Ver se funciona. E tentar fazer formas criativas. Portanto este ainda não foi lançado. E não sei bem quando é que ainda o vou lançar. Porque para além deste ainda tenho outros projetos que estou a testar. Por isso não sei bem quando é que vai sair. Mas está em processo de testar e ver se funciona. E se funcionar é um dos meus preferidos. Porque realmente é diferente. É criativo e acho super fofo. E é adaptável para vários tipos de animais. E vários tipos de funcionalidade. E este é então o meu cantinho. Penso que vos mostrei um bocadinho de tudo. Não vos mostrei 100% de tudo. Porque sinceramente ainda tem muita coisa que vai mudar. Tem muita coisa que ainda está para chegar. E eu estou muito entusiasmada. Quero muito aumentar aqui o espaço do estoque. Portanto ainda vai sofrer alterações de certeza. Mas estou muito feliz com este meu cantinho. Para o meu pequeno projeto. O meu pequeno sonho. Por isso espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de acompanhar pela página do Instagram. Power2YouDesign. É por lá que vocês sabem as novidades. E podem estar a par também destes novos lançamentos. Este foi então o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E que principalmente tenha sido útil. E vemos nos próximos vídeos.